Olha só, pai e filho de 11 anos foram parar na delegacia após furtarem o celular em um telecervejo. Deixa a imagem, deixa a imagem, que eu vou chamar o Fantônio daqui a pouco. Espera na linha aí, Fantônio, tenha paciência comigo, olha lá. Olha lá, olha lá, baixou, pegou e o filho está do lado, rapaz, o filho está do lado. Olha só, como é que pode? O crime foi registrado na cidade de Teóflotone e o Fantônio Peço está com... Ué, Fantônio, você está com um péssimo exemplo do pai. Agora eu não sei o que é isso que está na sua mão aí, Fantônio. Ô, Nicomédias, aqui é um presente para a Vivian, para a Vivian Dias. Não deu tempo, né, da gente comprar um presente, mas a gente receba as flores que lhe damos, né? Não é que lhe dou, como diz a música, né, da minha época, não é da sua época, não. Mas receba as flores que lhe damos, presente aqui em meio do Vitor, viu, Vivian, pelo seu aniversário. Não, 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 peraí, 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 antes de você falar, peraí, peraí, deixa... Não, 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 não quero ver a flor, não, pode tirar, pode tirar a flor, pode tirar a flor, as flores do cenário, pode tirar. Isso, isso. A intenção sua e do Vitor era me humilhar, porque eu não entreguei o presente ainda para a Vivian, né? Não é isso, senhor? Não, não era isso, não. Cada um faz a sua parte, aí. Você fez homenagem no bloco anterior, aí vem a Gisele com o Boi Felipe, aí a gente tem que entrar com alguma coisa nesse bloco aqui, uai. Mas eu não sou o âncora do jornal? Como que você quer pegar um fluxo aqui na minha audiência e fazer homenagem à minha repórter assim do nada? Depois nós vamos conversar sobre isso. Uai, mas eu também sou filho de Deus, aí. O Fantônia, antes de você contar o recado Pera aí Tem a... como é o nome? A Dalva lá do Morro do Carapina Que é o bairro onde eu fui nascido e criado Onde eu nasci e me criei Ela mandou aqui Abraço pra equipe, não sei o que De que ela chamou o Fantônia? O mais lindo O gato mais lindo O gato mais lindo Ela falou Um abraço para um... sei lá, um beijo Coloca mensagem pra mim Tira o Fantônia e coloca mensagem aqui Que o Fantônia vai... aí ó, eu vou ler direitinho Boa tarde, Nico Não perca o seu programa, diz a Dalva Amo sua simplicidade e sua alegria Essa parte ela falou pra mim, né? Você é 10 Aí, beleza, eu fiquei todo feliz Lá vem ela, como diz o outro Luz na passarela Que lá vem ela Nico, manda um beijo Para o gato mais lindo Vírgula O Fantônia, ele é muito charmoso Tira essa mensagem da Dalva aqui O gato charmoso O gato charmoso e mais lindo Ah, o Vitor O Vitor é dos meus, olha lá Só que não, né, Vitor? Só que não, né? Só que não, né? Só que não, né? Aí, ó É, aqui Não, primeiro tem o boi Felipe lá Que a Gisele trouxe do Vale do Aço O boi que entrou no terraço O nome dele é Felipe Boi Felipe Agora O gato do Fantônia Ô, Fantônia Se você conseguir A gente tá rindo aqui Não, a gente tá rindo aqui Você de casa É Tenha um pouquinho de paciência com a gente Não, porque quando Na hora que entra na pauta Fantônia Você vai contar o caso De um pai Que praticou um furto Na presença do filho de 11 anos E que exemplo é esse? É, Nicomédi É, Nicomédi Inclusive na nossa chamada Na rede social hoje Eu coloquei justamente isso O pai, ele é a referência do filho Ele é o ídolo O meu pai é meu ídolo O meu pai é minha referência Ele é responsável pela minha formação Aí um cidadão que já tem uma idade avançada Já tem uma experiência Ele pega e pratica um crime O crime de furto E ainda diante do filho de 11 anos Que está em formação Entrega pra ele o objeto do crime E aí Que imagem Que mensagem Que ele está passando Para o filho Então Esse cidadão Tem que ter uma conversa Muito apurada Com as autoridades As autoridades Tem que chamar esse cidadão Pra uma conversa Porque se fosse outra pessoa Seria corrupção de menores Mas como é o pai Agora é o próprio pai Que exemplo Que mensagem O que ele está dizendo Pra esse filho Nós vamos torcer Para que as autoridades Façam um trabalho Com esse cidadão A gente tem que falar Com muita calma Fazer um trabalho Com esse cidadão E com essa Criança de 11 anos Para que isso que aconteceu Que ele considere Um acidente Na vida dele E que isso sirva Pra ele entender Que realmente Não é nada disso Que tem que acontecer O cidadão Já de uma certa idade Aproveitou do descuido Da funcionária Para furtar O celular Então vamos esperar No começo Que as autoridades Eu vou fazer questão De saber O que O que foi feito Nessa ocorrência O que foi feito Com esse cidadão Qual a providência Que as autoridades Tomaram nesse caso E eu prometo Trazer isso aqui Vou tentar ainda Essa semana Vou tentar ainda Essa semana Saber o que A polícia militar fez O que As autoridades A polícia civil fez O conselho tutelar Qual é A postura Das autoridades Em relação a isso aí Sinceramente Esse ano Eu não me lembro De ter visto E não me lembro Qual foi a última vez Que eu tive que noticiar Uma situação dessa Aqui nos 60 municípios Do nordeste do Mineiro Com a palavra As autoridades É, Fantoni Sobretudo Porque também Além ainda De implicar Até na perda Do pátrio de poder Porque esse é um exemplo Que o pai Deu a um filho Compromete completamente O processo Educacional Porque a criança Ela se mira muito Nos exemplos Até muito antigamente Existia uma frase Absurda Faça o que eu falo E não faça o que eu faço A qual a gente rechaça Completamente Porque não é o correto É fazer o que eu falo E o que eu faço A gente move As pessoas No mundo Não é pelo poder Que a gente tem Nem pelo dinheiro Que a gente tem E muito menos Pela simpatia Que temos A gente move Pessoas É pelo exemplo Que a gente tem Que a gente deixa E transfere A essas pessoas E aí Detalhe né O homem para Pede um copo D'água E a mulher Vai gentilmente Buscar água A funcionária Quando ela volta Não sei se o celular É dela ou de outra pessoa O sujeito toma Ele toma água Na golada E pede Não dá mais um pouquinho Por favor Tomou duas goladas E saiu rápido Né Antônio É Nicolás O nosso repórter cinematográfico aqui Coordenador de efeitos especiais Aqui no sucursal Teoflotone Trouxe aqui O copo de água Que foi solicitado Pelo infrator Por esse pai Que por alguns momentos Eu acredito Que ele tenha descuidado Da sua autoridade E da sua necessidade E enganou a funcionária Com um copo de água Agora quem vai precisar Um copo de água Sou eu para poder Aguentar e esperar A resposta das autoridades De comércio Acompanha de perto Antônio É não sei se caberia aí Ouvir a própria criança No sentido Qual o sentimento dela Porque ela montou na bicicleta E foi embora Qual o sentimento dela Vendo o pai fazer isso E aí não é sensacionalismo não Viu gente A gente é vida real A gente vê aí As pessoas delinquindo Com idade tão baixa No caso Não é o caso desse moço Ele está vendo o pai Fazer a ação De repente Ele tem uma percepção E isso possa servir Como ensino pra gente Aqui né Que tristeza É que tristeza Fantônio Guardada aí a seriedade Desse assunto Eu quero que você retome O seu buquê de flores Pra você fechar o vivo Com ele O buquê de flores Que é da TV Leste Que não é nem seu Que você pegou lá Falando que está oferecendo Pra Vivian Dias Pode oferecer Para ela Pode falar Parabéns Vivian Pode falar A vontade Aí Ah tá Parabéns Vivian Aliás A nossa caçulinha A nossa caçulinha Então receba As flores Que lhe damos Parabéns Pelo seu aniversário É aí Vai entregar né Os meninos da engenharia Vai trazer Fantônio Essa folha Essa flor Que a Dilma comprou Ah então tá bom A Dilma comprou Não 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 foi Dona Dilma Não Quem trouxe Essas flores aqui Foi a Melca Ah é A Melca Porto A Melca comprou Pra você ornamentar Pra você ornamentar O escritório da TV Leste Ela te deu Porque a mulher Chega no escritório Eu fui lá visitar Esses meninos Só tem papel Caneta e maquinário Aí o olhar Feminino da Melca Chegou e falou Vamos colocar uma flor Aqui pra dar um destaque Já que tem um gato lindo Trabalhando aqui Como repórter Aí o gato lindo Vai e pega O buquê de flores Que é o Vertan Aqui Na minha audiência Nas minhas veis Pra minha repórter Fantônio Pesso E Que que é Foi fazer outra coisa Lá Olha lá Olha Agora sim Dá Olha Olha o gato lindo Aqui Olha o gato lindo Aqui Fantônio Um beijo No seu coração Você 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 Gisele Não sabem Não tem ideia Do bem que vocês me fizeram Com as suas participações Nos ao vivos De hoje A gente tava precisando Isso aqui Valeu Fantônio Pesso E Vitor Cui E Vitor Cui